E aí galera, bom, esse aqui é o nosso canal no YouTube, já tem dois inscritos, olha só, engraçado que eu botei os vídeos faz duas horas, já tem inscritos, tem a galerinha pesquisando. Então, o canal antigo eu deletei porque, infelizmente, quando as pessoas se inscreviam no meu canal, aqui é o nome de usuário, ao invés de ser o nome do canal. Então esse tipo de nome aqui, IA, não dá para o cara saber que assunto, entendeu, que está aparecendo. Então assim, quando vocês forem ir, vai ter usuário bateria de jogos, né, pelo menos, quando você tem um monte de inscrição, faz algum sentido, né, você conseguir achar o meu canal. Ou você vai pelo nome, né, você se inscreve lá no YouTube. Então vai ter os dois canais, um canal que é o antigo e um canal que funciona. Que ainda demora um pouco ele tirar, enfim. Tá aí o canal. Os vídeos foram todos colocados ali. E agora a gente também tem outras redes sociais linkadas, então toda vez que eu botar um vídeo, você pode ver pelo Twitter. E do Twitter, provavelmente, vai vir para cá. Como você vai ter via Twitter. Então isso é tudo hiperlink, feito entre as redes. E tem tudo linkado aqui. Vai ter o site também, já está feito o site. É isso aí. O site está pronto. Está bacana. Então assim, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o site. Olha só que legal. Olha o barulho do Mario, na hora que a gente clica aqui. Bom. Aqui vão aparecer as notícias. Aqui vai ter um... Não sei as notícias. Porque às vezes o cara não consegue ver a tempo, né. E vai ter um botão de mais notícias. Ele já está em construção. Mas... Vai ser mais ou menos esse o funcionamento. Estão usando o que há de mais novo. Como o DJ Carry e esse tipo de coisa. Bom. É isso aí. Aqui vai estar sincronizado com o nosso Twitter. E nosso... Face. Nossa página. Bom, tudo vai estar... Sincronizado, atualizando direitinho. E o nosso Twitter também. Tá. Twitter para a bateria. E vamos continuar, então. Abre o seu... UDK. Abre o UDK aqui, ó. Vamos só fazer uma revisão sobre... O que foi feito. A aula passada. A gente fez o... Aula 1. Chegamos até a etapa de texturização e iluminação. Correto? Então, fizemos um cenário bem bacana. Bom. É... Eu ia deixar por último, mas eu vou mostrar agora. Eu conversei com vocês e falei sobre... Por que conceituar um jogo, né? Na parte teórica. Então, eu queria mostrar aqui... Uma fase que eu fiz com base em conceito. Bom. Foi baseado no curso do UDK que eu fiz. E foi o seguinte. É... Esse cenário existe. O cara fez ele. Só que ele me deu o desenho. Como assim? Ele me mostrou o cenário todinho. Cada parte. Então... Ele falou. Agora você faz. Tipo. Usando os recursos do UDK. Aí, gente. Eu vou mostrar como que se desenvolve. Como você conceituir um cenário. Por exemplo. Ah, eu quero ter uma ideia de jogo já pronta. Eu quero fazer o meu cenário. E... Bom. Lembra que eu falei de layers. E... Então, tudo que eu ensinei pra vocês. Como que você aplica. Da seguinte forma. Primeiro que eu construí um cenário. Certo? É bem parecido com o cenário que a gente fez. Tá vendo? Tem uma parte... Angulada na frente. Então... Olha só. Aqui eu... Eu nem prestei atenção. Olha só. Tem até um erro nesse cenário. Planar. Eu quero um pouco maior. Tá certo. Então, ó. A gente fez o cenário. Vem parecido com aquele, né? Eu usei a mesma textura. Depois... Esse cenário foi feito por várias pessoas, tá? Se alguém já viu parecido. É que é usado com os recursos do UDK. Faz parte do curso. Depois a gente fez os suportes. Olha só. Aí, cada camada dessa tem um monte de objetos, né? Porque se não, ó. Quando eu for selecionar um por um. Eu posso clicar em um sem querer. É esse que tá pra sair. Botamos o suporte nessa sala. Posso texturizar o cenário. Depois a gente jogou algumas prateleiras. Ao redor. Vou tomar um portãozão que fizemos aqui, ó. Olha. Isso aqui é a camada principal. O que há na camada principal são essas rachaduras no chão. Também tem no DK. Adicionamos as luzes. É. Depois a gente adicionou aqui os gasodutos. Depois esses controles aqui de gasolina. A gente fez, né? Tanques e tal. Depois botamos outros tanques. Criamos aqui. Mais um grupo de objetos. Temos aqui um grave. E uma barreira. Botamos essas escadas. E tratamos a iluminação, né? Eu quero mostrar esse cenário. Vou mostrar como os cenários detalhados. Consomem processamento. É aí que um Core Set faz a diferença. Eu falei que ia falar um pouco de hardware também, né? Pois é. Vocês vão ver agora. Está iluminado. A gente já fez aqui a... Deixa eu mostrar aqui. Então já tem, né? Aquele esquema de iluminação que eu ensinei para vocês, que é sobre a massa de luz em volta do cenário. Aqui a gente tem um processo de volume. Ou seja, a gente determina a cor. Vocês viram que ficaram tudo verde? Eu estou partindo aqui. Isso faz parte do curso do DK. Entendeu? Eu vou mostrar mais à frente. Claro que um cenário como esse, igual eu falei, ele foi totalmente especificado. Porque tudo que a gente usa aqui, existe um jogo chamado Uneral to Torment. Que é um game da Epyx. Eu não sei como é que está. Eu não sou jogador de Uneral to Torment. Apesar de um fã de jogo de tiro. Enfim. Agora eu vou pedir para renderizar. Vídeo. Eu pausei o vídeo. Vocês viram que já passaram 40 e poucos segundos, né? E que agora sim, está um pouco pesado. Então, todos os nossos processos foram feitos. E agora você percebe, por exemplo, a iluminação aqui em cima. Acho que faltou algumas iluminações. Não, estão aqui. Eu que estou... Né? Você percebe o amarelo aqui, ó. Você percebe aqui, ó. A massa em volta dessa luz. Olha só, que loucura. Vou botar em tempo real. Quando você vai jogar, aí você bota o modo game. Botão play here. Olha só. O que eu agradeço aqui no som. Tudo isso que eu fiz a partir do... Do curso general. Porque eu aprendi a mexer primeiro, né, gente? Para depois dar o curso de vocês. Então, eu li a documentação, etc. Então, vai ter muita coisa maneira aí para o net. Bom, agora a gente vai fazer o nosso terreno. Só queria dar essa passada para vocês entenderem um pouco melhor. Ver uma coisa maior um pouco nesse cenário. Né? Pode salvar. Ok. Bom, com o projeto aberto, novo, né? Vamos fazer o seguinte. É... Vamos botar... Já está. A criação de terrenos do DK é bem interessante. Você vai vir aqui em ferramentas. E vai pedir para ele criar um terreno. Ele vai te pedir quantos patchers, quantas divisões você vai ter no eixo X e Y. Por quê? Ele vai criar um plano aqui. Então, quanto mais você colocar, mais detalhes, você tem, e mais pesado, obviamente, o seu terreno. Porque vai ter mais polígonos, né? Eu vou botar aqui, sempre múltiplos de 16, 64 ou 64. 16 não, de 2. Não tem, hein? Finisher. Eu vi que deu esse plano aqui para você. Hum, tá. Mas eu estou vendo um quadradigante. Você vê que fica até um... Não sei. Fica um pouco pesado. Eu acho que eu vou voltar atrás. Não vou usar um múltiplo de 2, não. Eu vou pedir ele para criar um terreno, sei lá. 40 por 40. Então, o que a gente vai fazer ficou mais leve. A, X... O Z, gente. Dá aquele zoom para trás, assim. É, bom. Aí, como é que a gente modifica isso? Você vai ter que selecionar aqui, o Terreno Edit Mode. O Terreno Edit Mode nos permite modificar o terreno. Você vai clicar aqui em To Go Air Frame. Então, aqueles 40, você tem 40 quadradinhos para cá e 40 para cá ao longo de toda a malha. Então, 40 vezes 40 e você vai saber aí quantos polígonos tem a sua malha, né. Bom. Aqui você vai ter o Paint. Você vai aumentar o raio. Ou você pode pegar um pincel pré-pronto. E ele funciona da seguinte forma. Você tem aqui uma bolinha que seleciona os vértices. E tem uma bolinha vermelha pequena e uma grande, né. Marcando, né. Essa bolinha. Quando você aumenta o raio, você aumenta ambas aquelas duas bolinhas em volta da bolinha menor. O seu raio é o alcance que você vai fazer com esse seu pincel. E o seu Fall Off fica mais claro quando você faz isso. Bom. O Fall Off é o seguinte. É o quanto que ele vai puxar a partir de quando acaba o raio. Ou seja, o raio menor, que é o círculo vermelho menor, sem ser a bolinha, ele é o raio que você vai puxar. O Fall Off seria o raio a mais que você puxa para dar aquele sentido, né. Daquela curvatura. Ou seja, seria a suavização a mais que viria junto com o seu... Quando você puxa. Para mim fazer isso que eu acabei de fazer, eu usei a tecla Ctrl. Você segura Ctrl e puxa. O conceito de Fall Off e Smooth, não se engane, não é a mesma coisa. Mas para que serve o Fall Off afinal? Bom. Se você tira o Fall Off, ele vai puxar. Só que vai ficar uma puxada seca, quadrada, como você viu aqui. E aqui está mais arredondada. Ela não é a suavização, mas ela ajuda no processo. Fall Off. Ou seja, depois que você puxa o eixo, você puxa mais um pouco. Enfim. Você pode diminuir essa tela. Não, agora eu não consigo, gente. Assim. Ok. E eu vou pedir que vocês façam agora o seguinte. Ao longo de toda a borda, vocês vão segurar Ctrl. E vão fazer isso. Para que? Para o nosso usuário, quando a gente botar um plano de fundo, não perceber que o nosso cenário é limitado. A um plano. Bom. Ok. Eu vou aumentar aqui o nosso Fall Off. E o nosso High. Para pegar partes maiores. Para fazer espécies de montanhas, né. Ao longo disso aqui. Vou pegar toda uma parte. Vou fazer uma grande montanha. Ok. Diminuir um pouco. Ah, me arrependi. Em alguns lugares eu não queria deixar tão alto. Você vai usar a tecla Alt. Ah, desculpe. Você vai segurar Ctrl. Em vez de você clicar com o botão direito. Direito você vai clicar com o esquerdo. E ele faz depressões. Aqui eu vou fazer uma depressão proposital. Bem funda. E a gente vai fazer uma espécie de lago aqui. Então vocês vão aprender efeito de água. Ok. Então é nesse momento que tirar o Fall Off. Pode ser interessante. Como é que ficou tão quadrado, Fernando? Você vai usar uma ferramenta. Que é o seguinte. Cadê ela? Aqui. É o Smooth. Você tem o Average e o Noise. Olha só. Eu vou mostrar essas ferramentas. Claro que as outras são importantes. Mas é muito mais fácil aprender cutucando com elas. Do que essas outras. Para quem não entende o conceito de design. O Smooth é o seguinte. Como você vê que fica meio quadrado as coisas. O Smooth ele tenta suavizar a malha. Deixando ela cada vez mais redonda. É claro que você tem que ter um pouco de cuidado. Então onde você vê que está bem pontiagudo. Você pode aplicar o Smooth. Olha só. E ele lá corrige um pouco. Olha. Já deu a impressão melhor. Então igual aqui. Porque na vida real. Não que um jogo precisa sempre respeitar essa ideia. Ah, aqui na vida real. Mas geralmente. As coisas não são assim. Enfim. Aqui nós fizemos uma grande depressão. E grandes escadeias de montanha. Então ficou um cenário bacana. Aqui a gente abaixou muito. Eu acho. Eu vou levantar aqui. Eu vou explicar para vocês. O noise. Isso que o Smooth faz. O average. Ele tenta colocar. Por exemplo. Você já viu alguns jogos que você tem em cima da montanha a casa. Como é que eles fazem ficar retinho o local que faz a casa. O average. Ele tenta pegar uma área de superfície. E se colocar em mesmo nível. Como aqui por exemplo. Olha. Ficou plano. Em cima dessa montanha. Pessoal. Posso fazer isso. Uma espécie de farol aqui. Alguma coisa. Então o average. Ele tenta. Ah. Deixar em mesmo nível. Por exemplo. Se eu quiser deixar retinho aqui. Passando o average. Ele vai tentar regular. Até que ele vai encontrar. Entre os pontos. Uma forma de deixá-los em mesmo nível. O noise é totalmente oposto do average. Ele faz uma bagunça. Então. O noise. Ele tenta. Dar aquela revirada. Então é bom que você use ele bem alto. Para você ver o que ele faz. Então. Para criar coisas interessantes. Uma fusão de noise. Depois você vai usando o smooth. Para. Correndo. Eu não vou mexer muito. Eu vou usar só o average aqui. Que é a saída. Do personagem. A gente vai fazer uns desenhos ali. Isso aqui apareceu na tela. Foi um autosave. Então a gente tem uma área plana. Para construir alguma coisa. Vamos dizer. Usamos o average. Que bacana e rápido. Que bacana e rápido. Bom. A gente vai. Texturizar o nosso terreno. Para não ficar uma coisa amassante. Muito grande. Eu vou. Deixar para a próxima aula. Beleza. Mas vai sair logo em seguida dessa. Até lá. Tchau. Tchau.